Encontrar isso na ficção é uma... é uma forma de... Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje eu vou falar sobre livros que abordam o luto. Bom, esse tema é bastante sensível, delicado, particularmente sempre me chamou muita atenção, eu sempre gostei, sempre me interessei muito, tanto para estudar textos de não-ficção, quanto de encontrar personagens que estivessem passando por algum processo de luto, ou que estivessem vivenciando mesmo esse grande acontecimento, que acho que é um dos nossos maiores conflitos, né, enquanto seres humanos, porque a única certeza que a gente tem é de que a gente vai morrer e ao mesmo tempo a gente tenta esquecer isso a todo momento. e isso sempre foi algo que foi muito consciente para mim, assim, desde criança. Então, essa temática sempre me atraiu, já fiz estudos mesmo na área de literatura voltados a esse tema, e agora na psicologia também, também cruzo com ele sempre, e dessa forma as minhas leituras acabam sempre sendo atravessadas por esse tema, né. E aí eu separei, então, aqui uma listinha curta com alguns desses títulos, eu percebi fazendo essa lista que eu já li muitos livros que têm esse tema, então, se vocês gostarem, eu posso fazer outros vídeos com esse mesmo tema, né, caso vocês já conheçam esses e queiram mais indicações, mas, por enquanto, então, vou falar um pouquinho desses cinco livros. O primeiro que eu escolhi é o Morreste-me, do José Luiz Peixoto. Essa é uma edição antiga, tá? A Dublinense, hoje em dia, ela tem outra capinha, vou deixar a capa aqui para vocês. E é um livro bem fininho, né, como vocês podem ver, mas é extremamente arrebatador. Ele é um livro que vai revelar o José Luiz Peixoto aí para a gente como um grande autor português contemporâneo, e ele vai falar, então, da perda do pai. E, assim, é extremamente contundente, extremamente sensível e forte, e acaba sendo uma homenagem, então, a esse pai que ele perde. Então, é um relato mesmo de luto. E aqui eu escolhi um trechinho bem curtinho para vocês lerem para ficar um pouco essa atmosfera de como é a narrativa aqui e como é o estilo mesmo do livro. Pai, deixaste-te ficar em tudo, sobrepostos na mágoa indiferente deste mundo que finge continuar os teus movimentos, o eclipse dos teus gestos. E tudo isso é agora pouco para te conter. Tudo que te sobreviveu me agride. Nunca esquecerei. muito lindo e, assim, muito forte. E se você já passou por um período ou se já vivenciou o luto, sabe que é bem essa, um dos sentimentos, um dos pensamentos muito recorrentes. Retortar afiando a unha aqui. Um dos pensamentos muito recorrentes é esse, de como o mundo consegue manter o seu ciclo, como as coisas parecem seguir acontecendo se aquela grande perda aconteceu. Como que as estações, como a natureza, o cotidiano, a nossa rotina vai apesar da nossa dor. Então, achei bastante forte e amei também esse livro. O segundo, então, que eu vou falar um pouquinho aqui é um livro que já tem vídeo aqui no canal, lá do comecinho do canal, que é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro. É um livro publicado pela Todavia e é um dos meus favoritos, assim, da vida. Eu gosto muito. Ele foi muito amado. Aqui vocês podem ver minhas pleguezinhas. E, assim, é um livro lindo pelo conteúdo, né? Porque ele vai... A Rosa Monteiro aqui vai a partir do diário da Marie Curie, né? Esse diário que foi encontrado em que ela narra a perda do marido. A própria Marie Curie perdeu o marido de uma forma muito do nada mesmo. Foi bem... Isso atravessou a vida dela de uma forma muito rápida. Ela não se preparou. Eles eram ainda jovens. Isso, assim, tomou conta de uma forma muito avassaladora dela. Também acontece com a Rosa Monteiro, mas aí, no caso, é um marido com quem ela foi casada durante muitos anos. E aí que tá, né? Quem vivencia a perda de um companheiro ou uma companheira de tanto tempo ou de pouco tempo, será que um dia a gente vai ter essa sensação de que foi suficiente, né? Me parece que aqui isso vai discutir isso um pouco. Além de outros aspectos relacionados à biografia da Marie Curie. E é uma narrativa que a Rosa Monteiro encontra um meio, em que ela encontra um meio pra falar do luto dela por meio do luto da Marie Curie. Então, é muito bonito como essas duas histórias, essas duas biografias se cruzam. E a maneira como ela retrata mesmo esse tema. Aí também vou ler um trechinho. Rápido. É um capítulo que tem o nome do livro, que é sempre uma ridícula ideia de nunca mais te ver. A verdadeira dor é indizível. Se você consegue falar a respeito das suas angústias, está com sorte. Significa que não é nada tão importante. Porque quando a dor cai sobre você sem paliativos, a primeira coisa que lhe arranca é a palavra. É provável que você reconheça o que estou dizendo. Talvez já o tenha experimentado, pois o sofrimento é algo muito comum em todas as vidas. Assim como a alegria. Falo daquela dor que é tão grande que nem parece nascer de dentro, como se você tivesse sido soterrada por uma avalanche. E está tão enterrada debaixo dessas toneladas de dor pedregosas que não consegue nem falar. Você tem certeza de que ninguém vai ouvi-la. Hoje eu fico feliz de haver lastido. Assim eu soube o que era a dor. Psíquica. Que é devastadora por ser inefável. Pois a característica essencial do que chamamos de loucura é a solidão. Mas uma solidão monumental. Uma solidão tão grande que não cabe na palavra solidão e que não podemos nem imaginar se não estivemos lá. É sentir que você se desconectou do mundo. Que não vão conseguir te entender. Que você não tem palavras para se expressar. É como falar uma língua que ninguém mais conhece. Enfim, são inúmeros os trechos aqui que eu poderia ler e a gente poderia falar sobre esse tema. Fica então a minha super recomendação desse livro que eu amo muito. Outro título agora que eu vou dizer é de outro autor português que eu também já fiz um vídeo aqui sobre ele no canal que é o Walter Guman. Essa minha edição é da Cusack. Hoje em dia esse livro é A Desumanização. Esse livro hoje em dia sai pela editora Biblioteca Azul. E é um livro também curto mas bastante contundente bastante forte muito sensível. Se você já leu alguma obra do Walter Guman a característica principal acho da narrativa dele é o exercício da linguagem de uma forma muito poética bastante magética tem orações e frases que são muito destacáveis muito bonitas e que resumem em si muita coisa e que você fica assim um tempo para digerir tudo aquilo. São muitas imagens muito fortes. A Desumanização virou uma peça de teatro também que a gente assistiu e também ficou uma adaptação incrível. A gente assistiu no Sesc aqui em São Paulo com aquela autora aquela atriz Fernanda Nobre vou colocar aqui o cartaz ficou muito legal mesmo uma adaptação que eles fizeram e esse então é um livro que vai narrar o luto da perda da irmã. Quem narra o livro é uma garota de 11 anos que acabou de ter a irmã gêmea acabou de perder a irmã gêmea. Como é então ser essa gêmea que sobreviveu essa que restou depois de a sua metade depois de a sua idêntica irmã falecer e essas imagens de ela ser a mesma que a outra ou ela ser a menos morta é bastante reiterada assim no livro mas de uma forma muito bonita. Então eu vou trazer também um trechinho aqui pra vocês. Pensei que a minha irmã apenas morria mais e mais a cada instante era uma criança bonsai explicou-me o meu pai aquelas árvores disse eu bonsais respondeu ele fazem jardins raquíticos como se os japoneses preferissem que as coisas do mundo fossem diminutas coisas anãs ou então era para terem os homens a propriedade dos pássaros concordei haveriam de circular entre as árvores pequenas com a impressão dos pássaros a voar gostava que pudesse aparar o meu corpo também ficar eternamente criança por vontade nem que desse muito trabalho ser sempre assim igual o que for a minha irmã o único modo de continuarmos gêmeas sabes pai se eu crescer e não crescer a segredor vamos ficar desconhecidas faz de mim um bonsai peço-te corta o meu corpo impede de mudar bate-lhe assusta-o obriga a não ser uma coisa se não a imagem cristalizada da minha irmã vou passar a andar encolhida dormir apertada comer menos vou sonhar tudo mesmo ou sonhar menos querer o mesmo a vida inteira ou querer menos querer o que queria ela se os bichos na terra não a deixam ser maior se é verdade que a levam por inteiro que fique ao menos eu pelas duas a ser igual para não morrermos outro livro que eu vou mostrar aqui para vocês é esse aqui um outro Brooklyn da Jacqueline Woodson também lançado pela editora Todavia e no caso essa aqui é uma tradução da Stephanie Borges esse livro é bastante curtinho também e muito bonito tem essa pegada poética que a gente está trazendo que eu estou trazendo aqui nesses outros títulos gostei bastante foi meu primeiro contato com a literatura da Jacqueline Woodson e é um livro assim muito bonito no sentido de a gente acompanhar o desabrochar dessa personagem ela é uma uma garota adolescente no Brooklyn e ela tem ela está passando pelo luto da perda da mãe a gente vai entender então como que ela vivencia esse luto existem fragmentos assim no texto deixa eu ver se dá para eu exemplificar aqui mostrando o texto ele vai sendo cortado assim em parágrafos e não necessariamente os parágrafos se conectam no mesmo espaço tempo então é como se ela estivesse descrevendo uma situação que ela está vivendo e de repente vem uma memória aí é o que ela está pensando aí outra cena ou às vezes sim é tudo do mesmo sentido mas isso eu achei muito legal também para mostrar um pouco na forma essa questão dos fragmentos essa questão das pausas dos períodos de algo que te acomete a todo momento uma memória uma lembrança dessa pessoa que se foi e que não escolhe em que momento vai acontecer acontece toda hora e esse livro já começa de uma forma muito bonita também é legal que aqui exatamente por também tratar da morte ela fala de outras formas que outras culturas tem de lidar com seus mortos então esse também foi um aspecto bem legal que gostei do livro e aí começa assim por muito tempo minha mãe ainda não estava morta a minha história poderia ter sido mais trágica meu pai poderia ter se rendido a bebida a heroína ou a uma amante e deixado que meu irmão e eu cuidássemos um do outro ou pior sob a tutela da assistência social da cidade de Nova York onde de acordo com meu pai raramente havia um final feliz mas não foi o que aconteceu agora sei que trágico não é o momento é a memória se tivéssemos o jazz teríamos sobrevivido de outra forma se soubéssemos que nossa história era o refrão de um solo de blues teríamos erguido nossa cabeça dito um ao outro isso é memória novamente mais uma vez até que a vida fizesse sentido onde estaríamos agora se soubéssemos que havia uma melodia em nossa loucura porque ainda que Silvia Ângela Gigi e eu tenhamos nos juntado como um improviso de jazz meias notas hesitantes se movendo em direção umas às outras até o grupo encontrar a base e a música parecer que sempre esteve tocando nós não tínhamos o jazz para saber que isso era o que éramos então aqui já traz vários aspectos desse livro que é essa amizade entre essas meninas essas relações que elas vão ter ao longo da adolescência esse desaflorar desabrochar da vida a perda da mãe os bairros essa questão do Brooklyn Nova York a questão de ser uma comunidade negra também dos Estados Unidos e o jazz e o blues a música é algo muito muito presente aqui nesse livro quase dá pra ouvir assim e dá até pra você procurar no Spotify tem uma playlist pra ler acompanhando esse livro que é bastante interessante muito bonito também o próximo livro que eu vou falar eu li no Kindle então vou deixar a capinha aqui se chama Conto para uma só voz do João Carrascoza um autor da nossa literatura contemporânea nacional e não só esse livro mas outros livros desse autor abordam a temática do luto e no caso este em específico foi lançado pela editora nós ele fala do luto sentido vivido pelo pai em decorrência da perda do seu filho que ainda era uma criança então é um tema também bastante forte bastante difícil mas assim como os outros textos que eu apresentei até agora também tem muito de poesia e tem uma fluidez no texto e de um jeito assim que e também é um livro curto no sentido de que dá pra você ler de uma sentada só até se você estiver gostando dá vontade de economizar mas é um livro também que fui muito bem assim tem essa escrita então muito bonita e essa imagem de um pai que levita pela casa um dia depois da perda do filho porque é muita ausência é muito nada que agora tem ali então é a presença desse corpo lidando com essa ausência avassaladora que passa a ser a ausência do filho e aí eu selecionei um trecho também o sol dissipa as sombras das mais delgadas às espessas engole os efluvios da noite e esgarça o nevoeiro mas é incapaz de perfurar o emaranhado escuro que envolve o coração desse pai então é assim fortes emoções mas enfim acho que pra quem vivencia um momento assim pelo menos pra mim fez muito sentido isso ler outras narrativas em que as personagens estivessem passando por algo um pouco parecido porque cada situação é uma e a gente tem a sensação de que essa dor nunca vai acabar e que ninguém nunca vai entender encontrar isso na ficção é uma é uma forma de eu não sei explicar o que é mas foi algo que me fez bem digamos assim se é que a gente pode colocar que algo faz bem num meio tão difícil como a dessa temática então é isso me contem se vocês tem algum livro que falem desse tema alguma leitura que tenha marcado e que vocês possam me indicar se vocês já leram algum desses muito obrigada por verem até aqui e até a próxima agora o bônus dessa vez eu lembrei de separar um bônus e aí já vou aproveitar então o que eu tava falando do Carrascova e vou falar desse outro livro aqui que é Elegia do Irmão esse foi lançado pelo Alfaguara é um selo da Companhia das Letras e assim como o nome já diz é a elegia de um irmão então um homem que vai narrar a perda da irmã e ela tem uma doença muito ela se chama Mara ela sofre de uma doença muito grave e aí são os dias então que vão vão acontecendo até que ela morra e depois que se seguem depois de sua morte então no começo como ele descobriu a evocação que aconteceu da morte os capítulos são bem curtos mas também foi muito amado esse livro e aí ele vai dando um título assim pro conteúdo do conto que é legal de você entender depois porque que foi que ele deu aquele título né e enfim eu escolhi aqui um trecho desse capítulo que eu marquei como o meu favorito que se chama Ter e não ter Ter uma irmã e depois não ter ter Mara a vida inteira enquanto cresci comecei a envelhecer e de súbito em poucos meses não a ter mais e seguir envelhecendo talvez até ter um filho que seria o seu sobrinho que ela abraçaria com ternura e nele surpreenderia gestos e olhares que a lembrariam de mim aí mais um tempinho depois no texto e seguir assim mesmo fingir que no mundo ainda reverberam as suas ações e no dia seguinte se vestir e trabalhar no dia seguinte aninhá-la junto às outras perdas no silêncio da garganta sem poder dizer da falta que ela já faz guardá-la como um objeto na bolsa tirar colo e sair à rua entrar num shopping ser visto por pessoas que nem sequer imaginam que através dessa face serena forma-se dissimulada mas impetuosamente como um tsunami a saudade às vezes no epicentro do dia a dia a dor da futura ausência irrompe e é tanta e é caudal e é feito a escrita não sei se estou narrando o que está se passando comigo com a Mara ou se essa dor que eu narro não é uma forma de amenizar o dano que em verdade é só a partida precoce e causará a minha existência a dor recordada é tão forte quanto a dor do instante por isso é inalcançável verbalizá-la a sorte é que a dor todas as dores até as imensas que deixamos de sentir porque já somos elas próprias arrefecem é o mecanismo piedoso que a vida engendra para seguirmos presos a ela sem coragem de lidarmos término impelidos ainda e consolados pela expectativa de obtermos no porvir uns dias menos penosos e mais suportáveis ter ou não ter não mais uma questão eis um dilaceramento ah, muito trechinho muito lindo enfim é isso, né aí já falei tchau já encerrou e é isso aí é, e esse bônus só tem quem vê até o final então espero que vocês tenham gostado tchau 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 tchau